Boa noite a todos, está no ar mais um programa Fofocando E hoje em especial por ser o último neste canal no Youtube Portanto fiquem atentos que eu vou passar a citar a seguir ao separador do destaque O que é que aconteceu e o que levou para tal Portanto fiquem aí ligados porque hoje trazemos mais 5 novas fofocas para falar aqui no programa de hoje Portanto até já Cá estou eu então para lhe trazer mais aqui 5 fofocas especiais E para falar também sobre o que aconteceu hoje nas redes sociais que foi explicado e citado Esclarecido, esclarecer melhor ou seja aqui Que é o seguinte a partir de hoje Este conteúdo não vai passar a ser mais exibido aqui no meu canal Por causa de uma questão muito simples Porque o trabalho que se tem obviamente de organizar o programa antes ainda é algum Um, duas horas e depois também o facto de as visualizações não serem as suficientes Depois de editar que demora mais cerca de uma hora Depois para exportar e publicar mais uma hora São as horas que não se perde aqui e coisa que se pode fazer através de um vídeo simples E publicar nas redes sociais e ter mais visualizações Portanto a partir de hoje não vou publicar mais aqui nenhum vídeo acerca de fofocas aqui no Youtube Destes assim longos com 13 minutos, portanto vai começar a passar a ser mais estendido O programa à sexta-feira na NPC Ou seja, vou me dedicar 100% para ter as melhores à sexta-feira das 10h30 às 11h E depois enquanto as parcerias também vão aparecer a partir da próxima sexta No programa Alexandre Companhia na NPC Depois as parcerias, aqueles dois vídeos que tenho Vai aparecer no canal da NPC Que esse é publicado também à sexta-feira Portanto as parcerias continuam na mesma comigo Não se preocupem, vão ser na mesma recompensadas Portanto eu não me esqueci de vocês E obviamente o meu conteúdo também é graças a vocês enquanto parceiras No entanto, vou passar a publicar então as fofocas como Reels Cortes pequenos no TikTok, Instagram, Facebook e Youtube também nos Shorts Portanto eu vou usar as redes sociais o mais possível Para alcançar mais pessoas Porque eu vejo que através de uma publicação no Instagram Conseguir automaticamente no mínimo 3 mil visualizações Enquanto que no Youtube não chega a 30 visualizações o vídeo no Youtube Portanto vocês estão a ver a diferença Que é automaticamente para aquele conteúdo Ou seja, eu vou me passar a dedicar mais nas redes sociais Estou fofocando no TikTok e Instagram Porque é aquilo que está a dar mais E depois, obviamente, quem sabe no futuro não vá fazer eu outro conteúdo aqui no Youtube Para o canal não ficar assim sem vídeos novos Portanto, espero bem que compreendam Já vai fazer mais de... já vai fazer dois anos Que eu tenho este conteúdo fofocando aqui no Youtube Estou a passar aos domingos ou ao sábado ou à semana Estava a dar muito bem Às vezes alguns vídeos tinha mil visualizações Outros seis mil, já chegou a ter um com oito mil visualizações a passar Isso foi muito bom Mas com 30 visualizações não chega para estar aqui a fazer este conteúdo para vocês Peço imensa desculpa da minha parte Mas não dá Eu tentei melhorar Melhorei, consegui Mas realmente não funciona Porque é perda de tempo Eu preciso me dedicar mais a mim Não só a este conteúdo E portanto, obviamente que não compensa Espero bem que compreendam Mas eu vou estar ativo mais nas redes sociais Portanto, a ideia é essa E juntos sermos ainda mais para destacar a mim Enquanto pessoa e também o meu conteúdo Portanto, o caso estarei a dar-lhe as melhores Não aos domingos Basicamente, mas à sexta-feira na NPC Podem ver em direto Portanto, vou continuar com a minha rubrica Depois também passem para o Youtube Mas nas redes sociais vou ser mais ativo A ideia é essa também Não morrer tanto E publicar mais vídeos Que é o que está a dar Muito bem, vamos às fofocas de hoje E portanto, espero bem que tenha sido Muito esclarecedora Se não fui, peço desculpa Tentei ser o máximo esclarecedor A intenção é minha Porque vocês se repararem As visualizações para mim Importam muito Porque Importam porque dão uma oportunidade De exceder mais O Youtube já teve a oportunidade De exceder mais Agora são as redes sociais Portanto, vou para as redes sociais Para ver se conseguir Se não conseguir Tenho na mesma aqui o canal E vocês, claro que me vão apoiar Porque pouca gente Usa agora o Youtube É mais redes sociais Está mais metido no TikTok A ver aqueles cortes básicos Então eu a partir de agora Faço as fofocas lá Assim Com legendas Etc Portanto, vamos ver a melhor maneira Portanto Hoje é Tenho a certeza É o último vídeo Fofocando aqui no Youtube O meu canal Portanto É bem que compreendam Agora muito bem Começamos com o Pedro Crispim Disse basta E ele próprio Referiu-se a um comentador Básico Antigo Ele que está a comentar Desde o Big Brother 2020 na TVI Ele ontem Deu assim uma chega No seu Twitter Rede social Twitter Agora é o X Que disse O seguinte Gente bonita Não se cansem comigo Eu sou um comentador Básico E um pouco antigo Aqueles que comenta O que viu e sentiu Em direto E sem ensaios De acordo com a sua perspectiva Esse É o seu maior compromisso É a minha opinião Sem interferências Extremas Tudo sem guião Ora muito bem Eu vou falar aqui De Pedro Crispim Ele tem dado que falar Porque ele tem dado Presente na gala Na gala não Nos comentários Nos diários Na última hora Nos extras A comentar Acerca dos concorrentes Pá A TVI Muito sinceramente Tem melhores comentadores Assim a jardim E o Pedro Crispim São os comentadores Mais nojentos E horríveis Que a TVI tem Basicamente É isto Porque a TVI Tem comentadores melhores Tem Gonçalo Tinas Tem a Márcia Tem Francisco Monteiro Tem o José Lopes Tem a Diana Lopes Também que ela está lá A Diana Lopes Acho que é Diana Teixeira Pá Quem mais é que tem Tem o Francisco Monteiro A Márcia Tem Inês Simões Também Pá E metem o Pedro Crispim Num horário nobre Mano Ele Pá Eu não sei Eu não tenho nada Contra essas pessoas Que gostam de homens Mas ele Está muito bicha E aquilo Pá Não fica bem Numa televisão nacional Pá É muito Sei lá Ai meu Deus Ai Jesus Credo Meu Deus Eu conviver assim Com uma pessoa Ai meu Deus Eu dizia que gostava dela Mas eu em casa Não gosto nada dela Que bicha autêntica Jesus Credo Pedro Crispim Para mim Ia assim a jardim Já adiantar Era na reforma Ou ir para a SIC Assim eu já não os via Deus maligo Mas pronto Eles estão a fazer o trabalho deles Quem sou eu para criticar Atenção Agora A associação Sara Carreira Também mudou para a TVI Pois porquê Porque acabou o contrato Com a SIC E agora A partir deste ano Dia 6 de Dezembro Vai fazer parte da TVI Sabemos que Tony Carreira Tem uma grande cota Na TVI Então faz mais sentido Ser na TVI Que na própria SIC Portanto Eu digo aqui Que Faz mesmo mais sentido Na TVI Que na SIC Na verdade Cristina Ferreira Está desempregado Ele que Era treinador De Max & Mc Donald Enfrentou agora Uma nova fase Na carreira de Julho Quando deixou de orientar O tenista norte-americano Que se encontra Sem um atleta Do ATP Toro Sobre a sua orientação E com uma trajetória Recente marcada Por desafios Max & Mc Donald Viu o seu ranking mundial Cair drasticamente De 41 para 151 151 lugar Vai atingindo Mesmo O 172 Lugar Sim é que é Treinador português João Monteiro Que é também Companheiro de Cristina Ferreira Permanece afestado Do circuito Do hélice Do tenis mundial Apesar do afastamento Profissional Sua ligação pessoal Com Max & Mc Donald Ainda foi visível Recentemente Quando um maior Partilharam uma fotografia Juntos na Ericeira Pouco depois do cenário Mudou para Roma Onde João E Cristina Passaram um fim de semana João Monteiro Aguarda por novas oportunidades No tenis E portanto Está desempregado Neste mundo Portanto Já vão aqui Uma Duas Três fofocas de hoje Portanto faltam mais duas Para meter aqui Para sei lá Não é Ora Bruna Gomes Revelou a imagem Dos tratamentos Do cão Surgiram alguns Imprevistos Foi ela própria Que referiu Ela que adotou O primeiro cãozinho Em 2017 A quem deu o nome De Pulga Este para tudo Foi um presente Do ex-namorado Influenciadora Digital E atualmente Vive com os pais Dela no Brasil De coração Apatado Desde que descobriu Que Pulga Sofre de alopecia Bruna Tem feito de tudo Para ajudar O seu fiel amigo Recorrendo a tratamentos Para melhor A sua saúde Do pelo No entanto Ontem A namorada Bernardo de Souza Partilhou uma notícia Animadora Nas redes sociais Acompanhada De uma imagem Sensível Queria partilhar Com vocês Como está O Pupu Eu sempre Fiz tratamento Nele Por causa Dos pelinhos E depois que descobri A doença Ainda surgiram Alguns imprevistos Na vida dele No entanto Com muito amor E carinho E com boa alimentação Os pelinhos Voltaram Bastante Estou tão feliz Que queria mostrar Que o amor Também cura Portanto Foi a publicação Que ela partilhou Na sua rede social Do Instagram E portanto Dá assim mesmo dó Ver assim Os nossos animais Porque eles também Merecem Um pouco De nosso carinho Agora Uma notícia Também dada por nós Que orgulho Que orgulho mesmo Porque a nossa página Dá as melhores Em primeiro lugar Isto é super bom Super Bestial É fantástico É fantástico É mesmo Que é de Manuel Osgocha Ter sido adiado O programa dele Fantástico Que iria estrear Agora em novembro Mas já não vai estrear No início de novembro No segundo Quinto de semana Que é Ou seja Era no dia 10 de novembro No segundo domingo Vai estrear no dia 17 Por causa de um jogo de futebol Entre o futebol clube do Porto E o futebol clube do Benfica Ou seja Chegou-se à conclusão De que esse não seria um bom dia Para a estreia Afinal de contas Vai haver um derby No futebol Que altera muitas audiências No entanto É sempre um risco Estrear um programa Num dia de um jogo Tão importante E as audiências Oferem muitas alterações Porque o público Migra muito para o cabo Para além disso Atrai muita gente Para o estado E outros locais Ou dispersa a audiência Por isso Decidimos mudar a estreia E adiar Para dia 17 de novembro Portanto Está explicado O porquê De adiarem A estreia Agora uma fofoca Também Eu sei que já é Mais de uma São seis agora Que é Entre Gonçalo e Margarida Têm dado que falar E algo que referiu Vocês são um casal Não são Tem que haver um casal Aqui e são vocês Afirmou Renata Portanto o casal Está mesmo quase a ser revelado Da casa dos segredos Agora Eu agora que me lembrei Na sexta-feira Tinha dito Que ia falar sobre Margarida Corceiro Margarida Corceiro não Madalena Aragão E João Neves Ela que está disposta A deixar o seu trabalho Quando não tiver Obviamente E ir para Paris Onde está João Neves Para estar junto Com ele Portanto Eles também estão A dar-lhe o dono Ao seu novo amor E portanto Sejam muito felizes E é isso Que importa Portanto Eu cada vez De ficar aqui Foi um gosto Durante dois anos Esperto de dois anos Fazer este conteúdo Aqui no meu canal No YouTube Isto não é um adeus É um até já E quem saiba Em breve Vá ter aqui Outro conteúdo Para apresentar Para vocês Já sabem À sexta-feira Continuo na mesma Com o meu programa Na NTC Desde as e meia Às onze E também Não esqueçam Nas nossas redes sociais Através desse Tiar-code Que tem aqui No Rodapé Conseguem nascer Automaticamente Às nossas redes sociais Foi um prazer Foi um privilégio Obrigado Foram quase dois anos Sempre aqui A dar as melhores Aqui no meu canal No YouTube Tudo tem sempre Um início Um meio E um fim O fim de este Foi hoje Obrigado a todos E agradeço Obrigado também Às minhas parcerias Não esquecer Vou estar sempre aqui De braços abertos Para vocês Muito obrigado À sexta-feira Marcamos Encontro do mercado Na NTC Beijinho Fiquem bem Fiquem prudente Vem as melhores fofocas Que é Na minha página Tchau Tchau